O Willian é o Pai Rabeza. Quero ser jogador de futebol como poder ajudar minha família, ajudar minha mãe, minha irmã, minha irmã. Poder dar um futuro melhor pra eles, comprar uma casa nova, mudar de bairro, morar num lugar melhor. Essas coisas assim. No meu tempo 4, eu vou parar na casa do meu amigo, para jogar bola no campeão de futebol. Vamos lá. Agora nós vamos tirar. Vamos parar pra começar, vamos jogar. Bom, esse é o caminho que eu faço todos os dias para ir pro ponto para pegar um ônibus. Vou mostrar o caminho a vocês. Bom, cheguei ao ponto de ônibus. Meu ônibus já está vindo. Eu pego a Alcântara. Vamos, vamos esperar que ele está chegando. Aqui é o posto onde eu pego todos os dias o ônibus. É o ônibus lá. Bom, já peguei o ônibus. Estou indo para o cano, para o cano, para treinar. Olha, estou indo para casa. Estou em Manilha. Está aqui eu e meu amigo Reinaldo. Fala, fala pra isso aí, Reinaldo. Fala alguma coisa, pá. Estão me vendo aqui pra casa? Eu moro em Bicho Ponte, pô, longe pra cacete. Tem que pegar o busão, né? Então, aqui foi a primeira vez que eu comecei a jogar bola. Vou lá jogar bola com meus amigos. Tchau. Agora eu vou apresentar a minha família. Bom, aquela ali é minha mãe com o meu irmão. Mãe. Dá um tchauzinho com o Maninho, ó lá, Maninho, ó lá, Maninho, ó lá, Maninho. Agora eu vou apresentar a minha irmã chata. E olha que linda. Bom, agora eu vou na casa da minha avó, como eu faço todos os dias. Vou apresentar a ela a vocês. Aqui estou chegando no portão dela. Agora vamos lá, eu vou apresentar a minha avó. Este é o portão. Vó! Chama ela pra ela saber que soube. Vó! Agora eu vou te apresentar. Vou apresentar a vocês, né? Minha avó. Dá um oi, vó. Esta é a casa. Bom, vamos entrar na casa da minha avó. Aqui é a cozinha. A sala. O quarto dela. Ó. Onde eu convivo meus dias. Ali está a minha avó. Bolinho. Ó o bolinho que ela fez, ó. Que gostoso. Delícia. Oi, filho. Está com vergonha, pô? Fica com vergonha. Aqui, ó. O bolinho, ó. Que gostoso. Agora eu estou indo para a escola. Vamos lá. 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 Eu conheci o William quando eu entrei aqui no projeto E ele já tinha uma questão social muito forte Ele tinha acabado de perder o padrasto, que era o principal O ente familiar, cuidador da família E nós nos aproximamos da família Eu conheci a mãe do William, trouxe ela aqui Conversamos muito, conhecemos realmente a família do William E o William tem um sonho muito grande de ajudar a família dele Ele quer transformar a vida da família dele E quando a gente conversou com a mãe Que houve a possibilidade dela vir trabalhar aqui Ele ficou muito feliz Porque através do trabalho da mãe Ele sabia que a vida da família podia ser transformada E conheci a Débora, a mãe do William E hoje ela trabalha aqui conosco com muita alegria Ela é sempre muito alegre, muito sorridente Independente da situação que ela vivencia Porque ela mora numa comunidade muito complicada Com tráfico muito atuante E está sempre em conflito Então o que ela mais preza no caramba É a possibilidade do William sair dessa realidade E poder estar aqui conosco todos os dias Então ela luta muito para que ele venha Muitas das vezes ela tem que pagar a passagem dele Através do trabalho E ele está sempre aqui Porque ela quer que ele saia dessa vida do tráfico Onde eles moram A Ara Comora não tem nenhum tipo de esporte Nada para entender a criança Tem nada para a criança fazer Ou fica à toa Ou vai para a escola e fica preso dentro de casa Ou vai para a criança Música 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 Pega aí cara Tartaruga Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Maravilha Vai, vai, vai Mãe, eu tô com o lado de ela, já passei Para 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 Ai, quando trocou de escola, eu tenho vontade O caderno ficou sem os dados do meu computador O documento, ele me contou a escola Ele não estava mais rápido para a escola Ai, quando transfere de uma escola para a outra Como ele estudava na municipal Ele foi para a estadual Ai, o caderno é diferente Ai, foi por isso que ele ficou que ele tem uma afastada Olha, com a verdade para você, eu não vejo muita diferença não Mais é mesmo a minha preocupação com as pessoas que vão lá no local onde eu moro Ele não me levantou de cabeça em nome não É uma pessoa calma, um menino calmo Mas a amizade é a colegagem que ele me deixa preocupado Mal influência Em Como assim Eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.